Hoje iniciamos a limpeza aqui no bairro Vila Morena e aí a gente passamos rua por rua, avenida por avenida e acredito que dentro de uns 10 a 15 dias nós finalizamos o bairro aqui e após a Vila Morena daremos sequências no bairro Barro Preto. Logo após esses bairros a gente iniciaremos a limpeza novamente iniciando na mangueira e vindo fazendo bairro a bairro até chegar nesses bairros aqui novamente. É importante a gente destacar que é bom a população ficar ciente de que está sendo realizado aqui na Vila Morena se tiver alguma coisa para colocar para fora, esse é o momento. Sim, exatamente. Se tiver algum pertence que não está utilizando mais, algum entulho para colocar nas ruas que nós estaremos aqui para efetuar a limpeza. E para a gente fechar é importante ter a conscientização da população. Está sendo feita a limpeza agora, é importante não jogar o lixo para fora. Sim, exatamente. Nós passamos aqui realizando toda a limpeza e aí sempre que puder nas redes sociais ou ligar lá na Secretaria de Obras que nós estaremos lá para atender, perguntando sobre quando estará passando no bairro, que nós temos todo um cronograma, que aí assim a nossa cidade fica mais limpa e nós conseguirmos atender bairro a bairro. Obrigado. Obrigado.